A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 19, versículos 23 a 30 Naquele tempo disse Jesus aos discípulos, em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram, então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu, em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Querido irmão, querida irmã, nós podemos colocarmos na pele daqueles discípulos. Era gente acostumada a pensar que, para ser abençoado, era necessário ter muitos bens, porque era uma concepção corrente no meio daquele povo. E Jesus fala de deixar tudo, de abandonar, eles já tinham feito essa experiência e faziam pouco a pouco, exatamente esse passo de deixar tudo e ir atrás de Jesus não ter onde reclinar a cabeça, mas não lhes era muito fácil amadurecer nessa direção. E até havia interesses, quando dois deles, mas será que a gente arranja um lugarzinho aí perto, para essa campanha eleitoral? Pedro hoje, mas e nós, o que nós vamos receber? O que vai sobrar para nós? Que proveito teremos com tudo isso? E nosso Senhor fala do cêntuplo. Um texto paralelo a esse, diz assim, receberá cem vezes mais com perseguição, e ainda por cima, a vida eterna, como herança, a vida eterna. Pisando bem no chão, sendo muito realistas, nós precisamos aprender, que a vida, ela tem que ser esse jogo de doar, aquilo que somos, aquilo que temos, sair de nós mesmos, compartilhar com os outros, e Deus nos oferece aquilo que é necessário, mas não como uma negociação, porque Deus é até exagerado, dá muito mais do que aquilo que nós poderíamos esperar. que nós entremos nessa, digamos assim, nessa lógica de Deus, para levar a nossa vida adiante. A sua palavra nos purifica e nos transforme, a sua palavra abra o nosso coração. É a palavra de vida eterna.